Fala meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal da DBO-ACL, onde o nosso objetivo é trazer informações para poder te ajudar no seu próximo nível. E essa semana a gente está fazendo um evento inédito, mais um evento aí gratuito, uma série de lives. Hoje a gente está fazendo o nosso desafio Next Level, que a nossa proposta é realmente trazer o seu próximo nível na área de tecnologia. E esse próximo nível, muitas vezes ele pode estar muito mais próximo do que você imagina. E surgiu uma dúvida sobre vaga internacional durante essa primeira live do desafio. Eu quero trazer esse tema aqui para um vídeo aqui no nosso canal, porque eu acho que vale muito a pena a gente poder trazer sobre quando buscar uma vaga internacional na área de tecnologia da informação. Acho que alguns profissionais querem pular algumas etapas, muitas vezes, querem ter um resultado muito rápido, do que é ganhar em dólar ou em euro muito rápido. Muitas vezes, eu vou considerar aqui um pouco sobre a minha opinião, do que eu penso a respeito desse toco, para que vocês entendam o que eu considero seja a melhor forma e o momento ideal para você buscar uma vaga internacional. Se você não está participando do nosso desafio Next Level, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você poder se cadastrar, que é um evento inédito, com conteúdos exclusivos, com materiais, com PDFs, que podem realmente te destravar para esse próximo nível. Então, realmente, aproveite que é mais um evento. Mais um evento, realmente, que vai te destravar para melhores oportunidades, para o que você está buscando na área de tecnologia. Além disso, pessoal, se você está gostando dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, abrime as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBO ACM. Vamos lá, pessoal. O que eu queria trazer aqui para vocês? Eu vejo que algumas pessoas, normalmente, buscam queimar algumas etapas. E eu não acredito em fórmula mágica, não acredito em bala de prata, eu acredito em trabalho sério, em consistência, em aprendizado. E isso leva um tempo para você conseguir adquirir essa maturidade profissional na área de tecnologia. Então, eu vejo muitos profissionais júniors aí, que muitas vezes estão buscando uma vaga para trabalhar remoto. Só que, normalmente, o trabalho remoto, ele se torna muito mais comum e mais fácil para quem já está no mercado. Então, se você não está no mercado ainda, cara, muitas vezes uma vaga 100% remota pode ser um complicador. Porque existem alguns elementos ali que, muitas vezes, no dia a dia, trabalhando ao lado das pessoas, com contato com as pessoas, uma vaga híbrida, uma vaga presencial, pode te ajudar nessa primeira oportunidade. E, normalmente, vagas remotas, né, são para quem já sabe fazer, né. Que não precisam de uma supervisão, de uma cobrança, que já estão no mercado, que já tem uma carreira consolidada. Então, algumas pessoas, muitas vezes, querem pular essas etapas. E eu considero que não seja tão interessante assim. Eu vejo que quem está buscando a primeira oportunidade, não é o momento de escolher ser remoto, se é presencial ou se vai ser híbrido. Eu acho que o momento é realmente entender como entrar, de fato, no mercado e como se aprofundar nesse mercado, né. Como, de fato, ter uma carreira consistente. E a mesma coisa para o trabalho internacional, né. Eu não considero um cara que está zero na área de tecnologia, buscando a sua primeira vaga, busca uma vaga internacional. Eu acho que isso também pode ser algo muito ruim. Porque, muitas vezes, pode pular algumas etapas aí que são importantes para você atuar numa carreira internacional. Outra coisa que eu não acredito que a gente vai estar 100% pronto, né, para uma vaga internacional. Eu acho que existem vários fatores que podem trazer evidências se realmente é o momento ou não de você buscar uma vaga internacional. Mas eu vejo que, se você não sabe, cara, se você é um cara que está preparado, se você é um cara que já tem uma carreira consolidada, se você é um cara sênior, né, eu considero que a vaga internacional seja muito importante para os funcionários já consolidados, que já têm um nível de experiência. Por quê? Se você não sabe que se você é um sênior, provavelmente você não é um sênior, né. E o sênior não é só a parte técnica. São elementos comportamentais que são fundamentais e importantes ali para o cara sênior se desenvolver, tá. Mas a minha recomendação quando a gente está falando de vagas internacionais é primeiro você buscar ser bom no seu país, cara. Na sua língua nativa. Por quê? Quando você está buscando uma vaga internacional, tem vários outros elementos ali que podem ser alguns complicadores naturais para qualquer pessoa. Como uma cultura diferente. Muitas vezes você está num país, cara, que é totalmente diferente, que as pessoas são muito mais frias ou não, tá. E muitas vezes você é um cara mais introvertido em um país que, pô, tem uma diferença de cultura muito grande. E cultura envolve diversas coisas, né, não só essa questão comportamental, né. A língua. Uma coisa é você trabalhar e estar discutindo na sua língua nativa, né. Normalmente você tem um fator ali, dependendo do país que você vá. Às vezes vai ser interessante você ter acesso a mais de um idioma, tá. E isso também pode ser uma barreira. A questão dos amigos, cara, do seu ciclo ali de recomeçar isso do zero para algumas pessoas pode ser muito difícil. As leis do país, cara, é algo que também deve ser avaliado. O clima. Isso interfere muito, cara, de como as pessoas saem, se não saem, se ficam mais dentro de casa. Alguns países são muito frios. Então, existem vários elementos ali, né, que podem ser fatores que vão dificultar a sua... dificultar, cara, a sua adaptação no novo país, tá. Então, se você não for um cara que tecnicamente, cara, sabe muito bem, tem uma autoridade muito boa, tem um domínio muito bom daquela tecnologia, dos pontos daquela vaga, cara, esses outros pontos podem ser pontos fortes. E muitas vezes, eu já vi várias pessoas que muitas vezes não conseguem se adaptar em outros países por conta desses pontos, né. Por conta do clima, por conta da língua, por conta da cultura, por conta de amigos e relacionamentos, tem que construir tudo do zero. Então, algumas pessoas, de fato, têm muitas dificuldades quando a gente fala de morar fora do país por conta desses tópicos. Então, se você já não tem a sua carreira muito consolidada ali, cara, de ter um conhecimento sólido, de ter um domínio muito bom sobre a parte do trabalho em si, cara, isso pode ser mais um complicador. Então, assim, não recomendo, cara. Se você é um cara iniciante, não recomendo. Eu acredito que o melhor momento para você, de fato, construir uma carreira internacional seja quando você tem o total domínio sobre aquela carreira que você está trilhando. Muitas vezes, você pode arriscar uma vaga um pouco diferente da sua atual, da sua posição atual no Brasil. eu acho que sempre vai, a gente nunca vai estar 100% pronto, sempre vai ter que ser necessário algumas adaptações. Mas o que a gente precisa entender, né? Que, muitas vezes, pelo menos essa parte comportamental de um sênior, acho que ela é muito importante. Você ter o domínio, cara, de saber se comportar, de saber procurar as coisas. Então, muitas vezes, eu não falo tecnicamente de você tirar uma certificação específica, não. Acho que o nível sênior vai muito mais do que uma certificação. Às vezes, você pode ter uma certificação top e não ter o comportamento de um sênior, tá? Então, quando eu falo ser um profissional sênior, um cara que, de fato, consegue entender, consegue mapear, consegue se comunicar, consegue organizar suas ideias de uma forma que traga clarezas e benefícios dos projetos. Então, é muito importante que você entenda que esse nível sênior que eu falo vai muito além do que simplesmente a parte técnica. Então, não espere você saber todos os comandos, cara, pra você conseguir buscar um vai interno. Não, não é isso. Mas, muito mais da parte comportamental, de saber ter o comportamento adequado. Algumas pessoas atingem essa maturidade em pouco tempo, porque já tem algumas habilidades comportamentais que já consegue se desenvolver de forma rápida. Outras pessoas têm mais dificuldade, tá? Mas, não recomendo se você está no início de carreira ali, cara, na sua primeira oportunidade, não recomendo, tá? E, nem nas primeiras ali. Acredito que seja importante você, primeiro, ter uma carreira sólida no seu país de origem, na sua língua nativa, pra que você busque uma oportunidade internacional, tá? E, muitas vezes, você pular essas etapas podem ter algumas dificuldades, tá? A não ser que você já tenha feito algum intercâmbio, já consiga, de forma bem particular, mas, de forma geral, fazer uma transição de, às vezes, de estado. Eu já fiz uma transição de estado, eu morava no Espírito Santo e me mudei pra São Paulo. e nessa transição, cara, não foi fácil nos primeiros meses, foi meio difícil. Mesmo no mesmo país, né? E eu falo que isso de forma global, de forma internacional, eu já atendi alguns projetos internacionais, mas é diferente você morar, né? De você ter uma experiência morando em outro país. Então, muitas vezes, esse processo em si, se você tiver, cara, uma carreira consolidada, já uma experiência prévia, se for um cara que desenvolve bem esses aspectos comportamentais, isso pode contribuir bastante pra sua carreira internacional. Mas, reforçando, pessoal, se você é um cara júnior, cara, que tá buscando a sua primeira oportunidade em tudo aí na área de tecnologia, acredito que seja importante você dar um passo atrás, que você consiga realmente fortalecer a sua base, cara, pra que você esteja um pouco mais preparado, tá? E muitas vezes, algumas pessoas querem pular essas etapas, né? Acham que tudo é muito rápido, tudo muito fácil. E, cara, muitas vezes, pular essas etapas pode ser um pouco prejudicial, tá? Eu acredito que uma das coisas interessantes muitas vezes pra você acelerar essa transição internacional possa ser estudar fora, cara. Então, muitas vezes, fazer uma... Depois que você já tem uma graduação, fazer uma pós-graduação, talvez seja legal, até pelo network, até pelos contatos, tá? Até pra você entender como que é a cultura, como que é a língua, ter uma experiência prévia. Então, muitas vezes, um intercâmbio também pode ajudar a você encontrar algumas possibilidades, mas, de forma geral, eu acredito que é importante você ter, entender um pouco sobre a área de tecnologia pra depois entender que muitas vezes a sua forma de trabalho aqui no Brasil pode ser muito diferente em outro país. E algumas pessoas adquirem essa maturidade aí de conseguir se adaptar, de conseguir evoluir, de conseguir crescer de cargo, de conseguir ter esses aspectos comportamentais em pouco tempo, outras pessoas demoram um tempo muito maior. Mas é importante que você consiga entender, cara, como é que se preparar pra essa vaga internacional? Exatamente isso que a gente aborda também na nossa mentoria de carreira, onde lá a gente consegue fazer essa preparação, entender como que você está hoje. Será que é o momento pra isso? Qual que é o melhor momento pra você conseguir? Quais são as etapas antes de buscar uma vaga internacional que você deve alcançar? Como que está a sua carreira hoje? Então, a gente consegue trazer essa análise mais personalizada dentro da nossa mentoria, onde a gente consegue te dar um direcionamento e planejar, cara, é um processo de planejamento. Se você quer atuar num projeto internacional, quer morar fora do país, quer trabalhar pra uma empresa de fora, quer de fato ter uma vaga internacional na área de tecnologia, cara, existe um planejamento que pode ser feito pra você atingir esses resultados. Beleza? E é exatamente isso que a gente está falando no nosso desafio que leva, se você não está inscrito ainda, faça o seu cadastro, porque está sendo um evento incrível, um evento aí gratuito pra poder te ajudar nesses elementos, tá? Além disso, pessoal, essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, então assine a DBOCM por lá pra você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!